José Loreto, se veste de mulher e tenta pegar a mina dos negros e tal, nessa daí, né? É? Teve uma treta que deu esse jeito, não viu? Não, não. Sabe a Eslovênia? Foi uma participante do BBB, ela é casada com o Lucas, que também tava lá. O José Loreto disse que andava olhando os stories dela e tal, daí ele botou assim, muito gata ou gata, não sei o quê. Aí o Lucas pegou e foi se pronunciar, né? Dizer, porra, o cara tá vendo que a mina é casada, dando em cima da minha mina. Aí ele foi, não, eu só elogiei. Eu não sabia que, hoje em dia, a pessoa ia elogiar uma outra pessoa, tá dando em cima da minha mina. Ah, pra cima de nós. Não começa, o cara já bota gata, já segurando a pesta, já pra ver se dá uma liga, cuspindo nele, dando uma sacudida pra pegar um sangue. E daí ele ainda, no final do vídeo, ele ainda falou assim, não. Então eu, tipo assim, ele quis consertar. Então eu vou dizer assim, gatos, porque vocês dois são gatos. Lucas, eu quero que tu saiba que tu também é um gato dele. Eu, que cara vagabundo, né, meu? Ele tenta comer a tua esposa, aí tu vai tirar a satisfação e ele ainda te come. Vagabundo, né, meu? Eles estão assim, cara. Você mesmo, espera. Não, ele te come, aí tu fica sem reação, daí tu pensa assim, pô, o cara tá me comendo, rapaz. Não, eles estão demais. Eles estão demais. Não, teve um desfile. Cara, ele foi de fio, só fio. Sem camisa e com fio? Uma camisa, uma blusa aberta assim, tipo, meio que voando e um fiozão. Ele foi num fiasco de calcinha, cara. Cara. E aí E aí Obrigado.